Olá turminha da tia Sandra, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A tia Sandra está bem. Turminha, hoje é sexta-feira, né? E o dia do mês? Vocês sabem? Nós estamos no início do mês de julho. Então, estamos no dia 3 de julho do ano de 2020, turminha. Turminha, hoje vamos para mais uma leitura. E a leitura escolhida hoje, o livro escolhido é A Lebre e a Tartaruga. Vamos para a nossa leitura? Era uma vez uma lebre muito arrogante, que pensava ser o mais esperto e rápido de todos os animais. Os animais gostavam de marcar encontros para conversar, comer, brincar, contar histórias e cantar canções. Eles sempre decidiam juntos onde iam se encontrar e o que iam fazer. Mas a lebre, querendo se mostrar superior, era sempre contra a decisão da maioria e tentava impor a sua opinião como a certa. A lebre resolveu convidar um animal para apostar corrida. Sei que ganho de qualquer um, até mesmo na água, gritou a lebre. Vamos lá, macaco. O que me diz, capivara? Provocou. Obrigada, obrigado, mas o dia está muito bonito. Vamos ficar aqui nos refrescando, disse o macaco. E você, arara e cobra? Desafiou a lebre. Estamos aqui para nos divertir e não queremos competir, respondeu a arara. Você deveria respeitar os outros, respondeu brava a tartaruga. Eu aceito o seu desafio. Pode marcar a data, hora e o lugar. O que? O que? Ouvi direito? Você, o mais lento de todos os bichos, disse a lebre, debochando da tartaruga. Eu sim, e não aceito um não como resposta, falou a tartaruga. A lebre, toda animada, saiu sorrindo pelo caminho, dizendo, essa vai ser fácil demais, nem vai ter graça. No dia marcado, estava lá todos os animais para ver a corrida. A capivara, posicionada, gritou, em seus lugares, um, dois, três, já! A lebre correu, correu e correu, saindo rapidamente à frente. E a tartaruga, devagar, bem devagar, seguiu seu caminho, ficando lá para trás. A lebre estava muito à frente da tartaruga, certa que a corrida já estava ganha. Resolveu parar e descansar embaixo de uma árvore, onde encostou e dormiu. Olha, a dona lebre adormeceu. A tartaruga, que era muito determinada, continuava sempre devagar, devagar, mas sem nunca parar. Ela passou pela lebre que dormia encostada na árvore e pensou, ela está zombando de mim, acho que sou lenta demais, né? A tartaruga continuou andando devagar e terminou a corrida antes da lebre, que continuava dormindo. Todos os bichos que estavam no local da chegada, ficaram espantados em ver a tartaruga chegar antes da lebre. Eles comemoraram muito e fizeram uma grande festa com ela. A lebre acordou com o barulho dos animais, que faziam uma grande festa na linha de chegada. Olha, já estão comemorando minha vitória, falou a lebre cheia de si. Arrumou as orelhas, sacudiu os pelos e voltou a correr. Ao cruzar a linha de chegada, a lebre viu a tartaruga sendo arremessada para o alto com uma medalha no pescoço. Acho que dormi demais, disse triste a lebre e a capivara serena falou, é amiga lebre, nem sempre podemos ganhar todas, temos que ser humildes. Me desculpem, sempre me achei melhor que todos, não sabia respeitar os outros como eles são, disse a lebre envergonhada. Somos todos importantes, cada um do seu jeito, não devemos desmerecer ou duvidar do potencial dos outros. Hoje você aprendeu que arrogância não leva a lugar algum, disse a tartaruga. Fim da nossa história, turminha. Fim da nossa história, turminha. E de espinafre, e de elefante comendo espinafre. A, E, I, O, U A, E, I, O, U E de iguana, e de igreja E de iguana, passeando na igreja A, E, I, O, U A, E, I, O, U O de ovelha, O de ovelha, O de ovelha, O de ovelha, berrando na orelha A, E, I, O, U A, E, I, I, O, U O de urubu, U de uva, O de urubu, voando sobre as uvas Vamos relembrar as vogais E vamos associar as letrinhas E vamos associar as letrinhas a algumas palavras O de ovelha O de ovo, O de opávio, U de uva, U de urubu, vamos lá A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Um ótimo final de semana, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. A, E, I, O, U. Ei de elefante, ei de espinafre. Ei de elefante comendo espinafre. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de iguana, e de igreja. E de iguana passeando na igreja. A, E, I, O, U. E de ovelha, E de ovelha, E de ovelha, E de ovelha berrando na orelha. A, E, I, I, O, U. A, E, I, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, 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 O, U. E de elefante, ei de espinafre. E de elefante comendo espinafre. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. I de iguana, I de igreja, I de iguana passeando na igreja A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de ovelha, O de orelha, O de ovelha berrando na orelha A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de urubu, U de uvas, O de urubu voando sobre as uvas A, E, I, O, U, A, E, I, O, U